Eu tô me divertindo tanto! Fred, me ajuda! Uma coelha com uma faca tá me perseguindo! Me protege! Oh não, só existe uma maneira de te proteger, garoto. Rápido, entra na minha boca. O quê? Entra na minha boca. Você tem certeza disso? Gregory, não há tempo pra discutir. Apenas entra na minha boca. Tá bom. Ei, Freddy! Você ligou uma criança com curativo no rosto? Não. Freddy, você comeu a criança? Talvez. Freddy, de novo? Isso precisa parar. Mas, Freddy, quando eu enfiar alguém dentro de mim, eu me sinto completo. Cuspa ele. Não. Cuspa ele. Agora! Tá bom. Obrigada, Freddy. Eu sei que deve ser difícil parar com esses desejos pecaminosos. Eu vivo a melhor em você. Se você continuar assim, você ficará curado em nenhum momento. Se você comprar um teлinho para ouvir e continuar assim, você vai trabalhar com esses desejos pecaminosos, ele vai utilizar esse desejos pecaminosos e eles vai pod Isso vai ficar sem dúvida.